É isso aí, nação, Ombro Negra! Tô chegando mais uma vez aqui no canal Gustavo Henrique, dando choque. Você chega, vai se inscrevendo, ativa o sininho, deixa aquele like maneiro. Tô com a fera aqui, vim trazer ele nessa data tão especial, esse pós-jogo do Flamengo, vocês achavam que eu não ia chegar, né? Mas é que eu saí da transmissão direto pro tempo extra e vim aqui bater um papo com o meu amigo Penedão, que faz muito tempo que ele não bate um papo com a gente aqui, diretamente da Rádio Globo, Rádio CBN, e também CNT Penedaço! Ó, Gustavo, obrigado. Guga, em primeiro lugar, parabéns pra você que arrebentou. Obrigado. Tem mandado bem, é parceiro do canal do Penido no YouTube, parceiro aqui, Gustavo Henrique dando choque. É fera, esse cara todo mundo já conhece, sabe que ele é bom demais. Eu largo aço mesmo. Não, ele sema o dedo e não erra. Não. E é o seguinte, desde o ano passado que o Gustavo Henrique vem, ele antecipou a contratação do Bruno Henrique, do Arrascaeta, que o Dedé não vinha, todas, pegou todas, de fia pra vir. Todas as contratações o Gustavo deu em primeira mão sempre. Então, parabéns, porque realmente a credibilidade vem daí. E aí, tem os caras que ficam invocados com isso, mas o like é pra você. E você que participa do canal do Gustavo Henrique, tá ligado aí, entra também no canal do Penido. Mas não deixa de se inscrever, dar um like e dar um like aqui pro Guga. Esse moleque é demais. Penidaço, Flamengo 3x0, líder do Brasileirão. Jogo contra o Internacional, quarta-feira. Esse momento do Flamengo, Penido? Esse momento será 2x1, mais uma vitória do Flamengo. Vai pegar Palmeiras ou Grêmio. Provavelmente Palmeiras, mas pode ser que seja o Grêmio. Mas eu acho que o Flamengo tem caixa pra chegar. Como eu acho que o Flamengo é favorito. Vai ter que estar printado, estar guardado, estar arquivado aí. Eu acho que o Flamengo é favorito. Eu não estou dizendo que ele será campeão brasileiro. Ele é o favorito, na minha opinião, ele vai ser campeão brasileiro. Pode ou não ser? Pode. Claro que pode, porque tem outros concorrentes fortes. Mas eu acho que o mais forte é o Flamengo. E nessa competição com o Inter, eu acho que ele vai passar de fase. Depois se vai ser campeão, aí eu não sei. Depois tem o jogo em Santiago do Chile, a finalíssima. Também não sei. Mas seja quem for o adversário, pra ganhar do Flamengo vai ter que suar um litro certinho. Que com 999 ml não dá mais. Não, com certeza não. E é o que a gente estava conversando no Tempo Extra há pouco. Que na minha visão o Flamengo fez um grande jogo hoje. E peças que não tinham tantas oportunidades. O Jean Lucas foi titular pela primeira vez. Arrebentou, né, cara? Arrebentou. Arrebentou, foi muito bem. O garoto não sentiu. O Gerson deu aquela qualidade. O Pires da Mota foi muito bem. O Coelho já deu a mancada da vida. Porque o Pires da Mota, pelo que mostrou hoje, vai comer o bife. Penido, é aquilo que a gente conversa. No futebol, quando engrena, é difícil sair do tempo. Pois é, esse é o ponto no futebol. O jogador, quando ganha moral, ele ganha confiança. Ele tem que ter futebol. Todos no Flamengo têm futebol. Tem nenhum lá que seja ruim de bola. E aí o cara entra, joga bem, ganha confiança com os outros companheiros. Porque aquele negócio, diga-me com quem anda, diga-me quem és. Você estando muito bem acompanhado, você com jogadores de alta qualidade do seu lado, é óbvio que a tendência natural é você também crescer. O seu rendimento sobe. Você joga com o Gerson, com o Alberto Ribeiro, você joga com o Arrascareta, você joga com o Bruno Henrique, joga com o Gabigol, joga com o Felipe Luiz, joga com o Rodrigo Caio, joga com o Rafinha. É evidente que o cara que é de médio para bom, ele passa a ser entre bom e ótimo. Às vezes ótimo. Quando ele não está ótimo, ele está bom. Que já é o suficiente. No resto de um time brilhante, eu acho que o ataque do Flamengo é demolidor, arrasador. Tanto que ele tem o artilheiro do campeonato, ele tem o vice, ele tem o artilheiro do país, que é o Gabigol, que não para de fazer gol. Então eu acho que o Flamengo deve classificar. Isso significa que ele já ganhou o jogo? Claro que não. O futebol tem surpresas, esquinas perigosas. Enfim, essas coisas que o futebol reserva, que todo mundo sabe. Mas eu acho que o Flamengo é favorito e acho que vai comer o bife. É, eu também estou nessa confiança. O Gabigol está num momento muito bom. O Bruno Henrique lá na frente também está muito bem. E o Jorge Jesus, ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Entendeu o elenco já, né? É, entendeu o elenco. E melhor do que isso, que eu percebo que o Flamengo tem um padrão fiel de jogo, Penido. Eu venho acompanhando o Flamengo com um padrão fiel de jogo. O Flamengo não se desespera mais em campo. O Flamengo não muda mais de rota, independente do adversário e do jogo. Conta o Inter, teste de paciência. Esperou até abrir a casinha para conseguir marcar. 30 de segundo tempo. Com o Maracanã lotado. É isso, é isso. Com a galera pressionando. É bem verdade que o torcedor está vestindo a camisa. Entendeu o que tem que esperar. Que tem que apoiar, que tem que vir junto e tem que esperar. Então, ir para o jogo de quarta-feira contra o Inter. O que você está achando? 2 a 1, menor. Mas com relação ao jogo, você acha que o Inter tem essa qualidade para sair, para buscar a vitória? Não, ele tem a obrigação. Mas ele não tem a qualidade do Flamengo, não. Não quer dizer... Ele vai ter que sair, porque ele começa o jogo 2 a 0. Se ele ficar lá atrás, ele já está eliminado. Ele não precisa nem entrar em campo. Se for para jogar recuado, ele não precisa nem entrar no campo do Beira Rio. Já perdeu. Então, ele tem que sair para o jogo. Vai sair para o jogo, porque já está 2 a 0 para o Flamengo. E eu acho que, ao sair para o jogo, ele vai levar gol. E o problema é que, quando ele levar um gol, ele tem que fazer quatro. É. É impossível? Impossível não tem no futebol. O Santos meteu 3 a 0 dentro de casa no Fortaleza, o Fortaleza empatou o jogo. Ah, ia acontecer? Não, claro que não. Mas aconteceu. O futebol tem isso. Mas é difícil para caramba, né? É. Agora, Penido, com relação ao Coetial, o que você achou da diretoria do Flamengo? Acho a postura da diretoria do Flamengo correta. O Flamengo agiu como tinha que ser, para não abrir um precedente. Eu tenho pena da situação familiar complicada que vive o Coetial, mas acontece o seguinte. O jogador não pode usar nenhum pretexto, seja qual for, a não ser negociado com a diretoria, com a diretoria vindo a público, explicando, dizendo que está entendendo. Aí, outra conversa. Ele conduziu muito mal, foi muito mal orientado e já tinha dado uma prévia dizendo que queria jogar na Europa e tal. Ou seja, ele juntou o ruim com o péssimo. Aí, amigo, deu ruim para ele. Hashtag deu ruim. Babou. A torcida do Flamengo, que o adorava, passou a ter raiva dele. A diretoria pode até levar o caso dele, por exemplo, para a FIFA, suspender o contrato, parar de pagar. Ele não pode ir para time nenhum. E o Flamengo pode dizer o seguinte também, só vendo pelos 70 milhões da multa. E aí, ele que ficou agora numa situação muito ruim. Porque ele foi muito mal orientado. Ele ter sido ingrato com a torcida do Flamengo, porque eu acho que ele tinha que ter tido o quê? Uma postura, teria que ser orientada nesse sentido, de chegar e falar para a torcida do Flamengo, que o ama ou o amava, pelo menos, mudar o tempo do verbo aqui, que não ama mais. A torcida dava uma satisfação e tal. A torcida ia ficar do lado dele. Do jeito que ele fez, fez mal feito e aí, hashtag, deu ruim. É, com certeza. E a diretoria do Flamengo já me disse, eu já conversei que os caras vão jogar duro até o fim, não vai ter jeito. Flamengo seguindo para Porto Alegre nesta segunda-feira, já treinando lá na segunda tarde, terça-tarde. O Flamengo adotou uma estratégia que eu achei muito legal. Escolheu o CT, o hotel Fazenda, lá de Viamão. Por quê, Penilo? O Flamengo estava com medo daquelas arruaças, foguetório, perturbação. Estava num hotel próximo da Arena Grêmio e agora vai fazer tudo lá dentro, porque o gramado é de excelente qualidade. Seleção Brasileira está indo lá, seleção do Equador, agora há pouco tempo, também ficou lá. Aí é muito bom. E na hora da decisão não pode dar mole, né, Penilo? Não, decisão é o seguinte, o futebol, você ganha o futebol dentro do campo, sim, mas você ganha fora também. Você ganha fora também. O jogo começa muito antes da bola rolar. Muito antes. Muito antes. Você vivenciou isso em várias competições. Em várias, diversas e diversas e diversas ao longo de muitos anos. E essa não é diferente, é igual as outras. E você, já se inscreveu no canal do Luiz Penido? Vai lá agora. Você, torcedor rubro nele, que está me assistindo, se inscreve aqui no canal do Gustavo Henrique dando choque também. Penidão, e o canal, como é que está lá? Está brilhante, galera, comparecendo. Você que está aí também, vai lá, se inscreva. Canal do Penido. E vamos marcar aqui na live de 200 mil, eu quero participar com você. Vamos, vamos sim, com certeza. Se inscreve aí, galera. Dá choque também. Vamos chegar com tudo. Para você que me acompanha, eu preparei, eu fui em uma estratégia Jorge Jesus para Flamengo Internacional. Linhas altas, marcação no campo de adversário. O que eu estou querendo dizer com isso? Não vai ter hora para vídeo de hoje. Nunca tem. Mas você pode preparar, pode aguardar um conteúdo especial. Não vai ter hora. De segunda a quarta, o tempo inteiro, lado a lado com o Flamengo. Eu já recebi um convite para lá de especial, que não vou negar, quarta-feira, uma da tarde, festa das embaixadas do Flamengo, lá pertinho do Beira Rio. É churrasco, pagode, cerveja, água e refrigerante. É claro que eu vou ficar na água, porque o jogo é a noite e eu não sou dessas coisas. Quem pensa, você acredita. Mas tudo bem. O que importa é dar largada com tudo. Então eu vou estar lá abraçando todo mundo da embaixada. Vídeos diretamente da porta do Hotel do Flamengo. Porque, gente, o Flamengo não foi para via mão para se esconder da imprensa, não. Foi para privacidade. Foi muito bem. Porque já me disseram que vão abrir parte de alguns treinos, teremos entrevistas. Então, você, torcedor, fica ligado com a gente. Penido, mais uma vez, como é que você se inscreve lá? Vamos lá. Luiz Penido. Canal Penido no YouTube. Bota lá. Dá um Google aí, que você já vai cair direto lá. Chegando no canal do Penido. Se você já não está inscrito aqui no canal do Gustavo Henrique, eu vou recomendar lá a galera. Gustavo Henrique dando choque a caminho dos 200. Está quase lá. Nós vamos fazer uma festa aqui para o 200. Gustavo, você merece. Claro. Vamos fazer uma festa sim. E você está convidado. 200 mil inscritos. Aguarde. Premiação especial. Valeu, galera. Choque, galera. Tchau, galera.